Olá, este é o Boletim UFPR, chegando com as notícias da Universidade Federal do Paraná. Em julho, celebramos o centenário de Nelson Sargento, um dos maiores ícones do samba, nascido no Rio de Janeiro, em 1924. Sargento marcou o Carnaval Carioca com sua contribuição única e agora é homenageado na coletânea digital Nelson Sargento, os 100 anos de um rezoma do samba da professora Juliana Barbosa, do Departamento de Comunicação da UFPR. O livro explora a rica trajetória de Sargento, através de 10 textos que detalham sua influência e seu processo criativo, refletindo sobre sua conexão com diferentes gerações de sambistas. A inspiração para o título do livro vem do termo botânico rizoma, que simboliza a rede de influências e o legado duradouro de Nelson Sargento no universo do samba. A obra está disponível gratuitamente no site da Sintagma Editor e você pode acessar pelo QR Code logo aqui abaixo. A rede Andif Sem Fronteiras, juntamente com especialistas de idiomas credenciados, está oferecendo uma oportunidade única para toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná, com a disponibilização de 5.425 vagas em cursos de idiomas. Com aulas totalmente online e duração que varia de um a três meses, os cursos abrangem sete idiomas, alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português para estrangeiros. Cada turma contará com 25 vagas e 20 na lista de espera. As inscrições estão abertas de 29 de julho a 7 de agosto, sendo permitida apenas uma por CPF. Para os cursos de idiomas estrangeiros é necessário apresentar comprovante de vínculo com a UFPR, enquanto os cursos de português para estrangeiros são abertos a todas as nacionalidades, sem necessidade de vínculo com instituições de ensino. Todos os detalhes estão disponíveis no edital da página da Andif, que você pode acessar pelo QR Code disponível logo abaixo. Na nova edição do Universine, apresentamos o drama Ninguém Sai Vivo Daqui, dirigido por André Ristum, que fala sobre o Hospital Colônia de Barbacena. O assunto voltou a ser tema de debate a partir do lançamento do livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. E a obra inspirou ainda a série Colônia do Canal Brasil, que está disponível na Globoplay. Assista a análise completa no YouTube da UFPR TV. A última edição do Estado da Arte faz uma viagem pelos segredos da origem da humanidade com o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da UFPR, o CEPA. Nesse episódio, você também vai ficar por dentro da próxima expedição de pesquisadores da UFPR, que vai acontecer na Jordânia, nos meses de setembro a dezembro deste ano. O episódio completo está disponível lá no nosso canal do YouTube. O Boletim Dessa Semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Agradeço a sua audiência e um grande abraço!